Imagine poder viajar pelo mundo sem ficar se preocupando com vistos. Ter liberdade e segurança financeira e, acima de tudo, qualidade de vida para toda a sua família. Sabia que é possível conseguir tudo isso se tornando um cidadão global? É isso mesmo, um global citizen. Alguém que possui diversas cidadanias e passaporte de vários países ao mesmo tempo. E nesse vídeo, a gente vai te contar como isso é possível, através dos programas de cidadania por investimento. Eu sou o Thomas. E eu sou a Aline. E fazemos parte do time Brasil da Global Citizen Solutions, uma consultoria internacional especializada em programas de residência e cidadania em outros países. E eu quero começar perguntando o seguinte para a Aline. É possível ter mais de uma cidadania? Ter duas? Ter três? Então, Thomas, é possível sim. A ideia de ter uma segunda cidadania de outro país sempre foi uma possibilidade para muitas pessoas. Principalmente no Brasil, onde há muitos descendentes de portugueses, italianos e outras nacionalidades. Sim. Eu tenho algumas amigas e amigos brasileiros aqui em Portugal que vieram com passaporte português, espanhol, italiano, porque tinham um pai ou avô de origem europeia. Mas são exceção. E quem não tem parentes de outro país, como é que fica? Está excluído desse grupo VIP? Não. Claro que a gente sabe que nem todo mundo tem essa possibilidade. Por isso que os nossos clientes do Brasil têm optado pelos programas de cidadania através do investimento. E por que tem gente investindo para ter um segundo passaporte? Qual a grande vantagem de ter um segundo passaporte? Um passaporte não é o bastante? Não é suficiente? Tem que ter mais de um? Olha, Thomas, existem várias razões para você ter uma outra cidadania. E virar um cidadão global. Vou dar alguns exemplos. Instabilidade política e econômica. E o Brasil já passou por diversos momentos complicados. Tanto economicamente como politicamente. E você ter uma segunda cidadania. Pode te dar novas possibilidades num momento assim? Sim, exatamente. E tem gente que busca essa nova cidadania porque quer viver em um país com melhores serviços públicos de saúde e educação, por exemplo. Ou então, se aposentar em um lugar com mais qualidade de vida, né? E muita gente ainda, principalmente empresários e pessoas com um grande patrimônio, querem uma segunda cidadania para poder se beneficiar em questões tributárias ou fiscais, por exemplo. Ou seja, com uma outra cidadania você pode até pagar menos impostos? Em alguns casos, sim. Na verdade, a maioria das vezes a gente vê mesmo que a motivação das pessoas é garantir um futuro melhor para ela e, principalmente, para a família. Bom, agora que a gente já sabe o porquê de se tornar um global citizen, um cidadão global, vamos falar desse conceito. Cidadania por investimento. É como, Aline? Eu vou lá e compro um passaporte? É isso? Não exatamente. Os programas de cidadania por investimento funcionam assim. Um governo concede a cidadania para um estrangeiro em troca de contribuição econômica para o país. Algo que ajude no desenvolvimento econômico ou cultural do lugar. Pode ser a criação de empregos, investimentos em fundos de capital, imóveis, doação para a cultura, arte, pesquisa. Há diversos tipos de investimento, dependendo do país. Em outras palavras, eu realizo um investimento no país e, em troca, ganho a cidadania. Então, eu só preciso ter o valor do investimento e pronto? Já consigo dar entrada no programa? Primeiro, o país precisa ver se você se qualifica. Os programas fazem primeiro uma análise do histórico do investidor nos antecedentes econômicos e criminais. Se você cumprir os requisitos, vem a fase do investimento. Ótimo! E esses requisitos podem ser divididos em três grupos. O valor e o tipo de investimento, a residência no país e o perfil individual de cada pessoa que aplica. Exato! O investimento em si é o valor que o candidato tem que investir e tem que estar dentro de uma das modalidades ou vias que o país considera elegíveis. Em Santa Lúcia, por exemplo, um investimento de 200 mil dólares em imóveis é uma das vias disponíveis. Enquanto na Áustria, o menor valor gira em torno de 2 milhões de euros. Já o requisito residência é o tempo mínimo que o aplicante precisa viver no país enquanto obtém e renova as autorizações. Em Antigua e Barbuda, outra ilha do Caribe, exige-se apenas um período de 5 dias dentro de 5 anos. Em outras ilhas, não é exigido tempo de residência, por exemplo. É isso, Thomas. E os requisitos relacionados ao perfil do investidor podem ser exemplificados com ter mais de 18 anos, não ter antecedentes criminais, estar com a saúde em dia, não ser cidadão de alguma nação sancionada ou restrita internacionalmente. Como já dissemos, cada país define suas próprias regras, mas esses pré-requisitos que citamos são comuns a praticamente todos os programas. Aline, agora uma das coisas que nossos novos clientes mais perguntam é se a família deles também pode fazer parte do programa. Bom, e a resposta é sim. E além de poderem aplicar junto, membros diretos da família como cônjuge, filhos e pais normalmente têm que pagar uma taxa muito menor que o principal aplicante. Só é importante que obedeçam as regras de cada programa. Pois é, isso ajuda a facilitar a decisão e permite que todos possam viver com mais qualidade de vida. E esse é um dos maiores benefícios de se adquirir uma cidadania por investimento, a garantia de um futuro melhor em família. Existem vários países que têm opções diretas de cidadania por investimento em 2023, desde as Ilhas do Caribe até a Europa, passando pelo Oriente Médio e Sudeste Asiático. Isso mesmo. E podemos citar algumas nações em destaque, como Antigo e Barbuda no Caribe, uma das melhores opções para a família, com investimentos que começam a partir de 100 mil dólares em uma ilha paradisíaca e um passaporte que permite viajar para mais de 140 países, sem precisar de visto. Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves, Granada e Dominica também oferecem programas similares e tão vantajosos quanto Antigo e Barbuda. Então, pode colocar esses aí na lista também. Bom, se a gente cruzar o oceano e for tratar de programas europeus, a gente pode citar Malta como uma excelente opção. É, verdade, Thomas. Essa charmosa ilha mediterrânea tem um dos programas de cidadania por investimento mais populares da Europa. Não só porque garante uma vida tranquila e com um alto nível de felicidade aos seus cidadãos, e também porque é uma porta de entrada para a União Europeia e aos direitos que este bloco econômico confere aos seus cidadãos. E ainda, nessa linda e histórica região mediterrânea, temos a Grécia, um país vibrante e com muita história, com centenas de ilhas e atrações de tirar o fôlego. Eles têm um programa de residência por investimento com um valor mais baixo que outros países da Europa e com direito a solicitar a cidadania depois de um período vivido no país. Isso é um bom exemplo, Thomas, mas é importante deixar claro que apesar de ser possível conquistar a cidadania grega depois de alguns anos, este programa não é considerado uma cidadania por investimento, e sim uma residência por investimento, ou Golden Visa. Temos um vídeo que fala só sobre esse assunto, e se você quiser entender melhor sobre a diferença entre esses dois tipos de programas, dá uma olhada na descrição deste vídeo, vamos deixar o link aqui disponível junto com outros artigos sobre o tema. E essas são só algumas das opções disponíveis para conseguir a cidadania por investimento. Mas a gente queria mostrar uma de cada região, para você perceber que há diferentes opções com diferentes valores e benefícios. E cada programa se adequa melhor a tipos de perfil diferentes. Depende dos objetivos e de outros fatores. E é aí que entra a Global Cities and Solutions. Isso mesmo, Thomas. E para ajudar você a navegar pelos tipos de programas, tempos de duração, passo a passo e outros detalhes, temos um time de especialistas globais que atuam de forma prática nos países que estamos presentes. A gente ajuda a entender o seu perfil, os seus objetivos e como alinhar o melhor programa de cidadania por investimento com o seu futuro e o da sua família. E uma vez que você escolheu o programa, pode contar com o nosso suporte em cada passo do caminho. Desde organizar e enviar os seus documentos até escolher a escola perfeita para os seus filhos. Quer marcar uma primeira chamada com a gente? A gente não cobra nada e vamos passar pelas suas opções, tirar dúvidas e entender quais os melhores caminhos para o seu caso. Exato. E fique ligado aqui no canal, onde a gente vai falar sobre imigração para outros países, qualidade de vida, vistos específicos ao redor do mundo, programas de residência e cidadania e tudo o que você precisa saber para ser um cidadão global.